E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pra vocês no qual eu vou estar gravando um vídeo aqui De jogando TCMIS4 pela primeira vez, tá? Eu nunca joguei TCMIS4, galera Então galera, deixa o like, já queria uma esposa aqui pra mim, Gabriela E eu vou colocar o Rafael Garcia Mas tudo bem, pessoal, vamos jogar aqui com a família Garcia, né? E eu vou estar escolhendo o... o terreno aqui pra eles, beleza? Calma aí Beleza ou não? Beleza? Pessoal, ó, se eu fizer alguma bobeira aqui, tipo, errar tudo aqui Lembrando, é a primeira vez, hein, pessoal? Deixa eu ver se eu vou ficar chato ou não Mas vamos ter que ter pra ver se a Gabriela é... Eu ia falar, nossa filha, que é isso? É a nossa esposa, vamos lá então, pessoal, vem lá então Beleza, ó, apareceu aqui E a família Grupo Garcia vai se mudar pra uma casa imobiliada Imobiliada que já vem móveis, óbvio Comprar casa, né? Compramos a casa aqui, pessoal E vamos nessa Ó Cadê? Essa casa aqui da família... Ah, não, a nossa casa é aqui, ó Vamos jogar aqui, né? Na nossa casa querida, bonita Me dê dica se vocês querem um vídeo Se vocês querem mais vídeos de T-CMIS 4, me fala aí E desculpa também se der algum lag Porque eu tive que deixar, tipo, a tela... Tipo, se a tela estiver pequena, espero que eu esteja gravando também E também se estiver dando lag, galera... É porque eu tive que deixar a tela desse jeito, entendeu? Porque... Pra poder gravar Eu não conseguia gravar pra vocês, entendeu? Tá, vamos vir aqui Esperar carregar aqui O jogo, né? Tem que esperar carregar um pouco aqui o jogo, né? Senão... Senão a gente chora Vamos lá Vai, negócio... Nossa, que susto O barulho de entrar aqui Ó, isolação da corrente Eu estou... Eu estou simplesmente aqui, deitado Ué? Você tá lendo... Lembra, meu filho? Vamos cozinhar Vamos cozinhar Se não tá com fome, não? Vou entrar Espera aí com a sua esposa aí, Gabriela aí Gabriela Santos Gabriela Santos Hoje, por que ela não tem Garcia? Tá, não entendi nada Conversa aí, Gabriela, com ele Rafael Garcia Vocês são amigos? Vocês são o quê? Eu não tô entendendo Se vocês são marido e mulher Eu... Começar um absurdo... Perguntar sobre dia Fofocar Vamos fofocar aí Fofoca aí Dá uma fofoca aí, viu? Eles... Eles precisam de ser parceiro aí, ó Eles fofoca Nossa, mentira Nossa 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 Pra que isso, Gabriela? Isso aí Senta e conversa Olha aí a minha cara aqui Nossa, eu não soube fazer esse sim aqui, não Gente, eu não soube fazer esse cinza aqui, não Isso aí Conversa um pouco sobre a fofoca, está Calma aí Isso aí Conversa mais um pouco, gente Nossa Um levanta do sofá Nossa, outro senta na cadeira Ué Oxi Esse negócio não fez sentido, não Mais escolhas Vamos ser romântico Perguntar se é solteiro Isso aí Pergunta se é solteira Quer dizer Não entendi, tá Calma aí, gente Eu vou tentar fazer umas coisas aqui Cozinhar aqui pra mim Pra ela aqui Eu tô com seis mil contos, galera Não sei se isso aqui Você vê no meu mouse Tá Olha, ela tá conversando comigo Tal, tal coisa Tá feliz Gabriela descobriu que é Rafael solteiro Uh Tá Nossa, muito legal isso Muito legal isso Exaltar Dar notícia ruim e falsa Contar piada sobre alienígena Contar história engraçada Começar Perguntar sobre dia Fofocar Não Não Quero ser romântico Tem que ser romântico Paquerar Adquirir habilidade de comédia Ah, isso aí Uau Ué, por que você tá triste, meu amigo? Rafael tá triste Não, ele tá Ah, não Ele tá falando que vai chover Uou Que isso Tá, gente Já vou Gente, já vou trocar aqui também Aqui Eu vou fazer um negócio aqui Só deixa Pige a mão delas Agora vocês vão ver O momento do chip Rafa e Gribri Tá, não tem Gribri Gabri G G Rafa Gabriela e Rafa Ah, que seja Cri um chip aí Olha, tá com mais energia Ele tá animado Oia Oia Fazer O que é fazer exortação, mãe? O que é fazer exortação aí Que eu não sei Ah, então você não sabe Imagina Entusiasmar-se O que é entusiasmar-se mesmo? O que é entusiasmar-se mesmo? Nossa Vamos ver isso aqui Tá, os dois Vão ficar animados aqui Olha, já tem um negócio ali De Gabriela Estapaqueradora Safada Tá, vamos Vamos cozinhar daqui a pouco Já que vocês dois quiseram morar Vocês amigos quiseram morar junto Isso aí, meu amigo Vai, vai Rafael Garcia Vem aqui e cozinha, meu amigo Você tem que cozinhar Você tem que cozinhar Você tem que cozinhar Você tem que cozinhar Vamos cozinhar Nossa Nossa Vamos vir aqui Cozinhar Cozinhar queijo grelhado Bolo branco O que você acha, mãe? De cozinhar um queijo grelhado Ovos mexidos Ou macarrão com queijo? Você acha qual que eu faço? Você acha qual que eu faço? Queijo grelhado Ovos mexidos Macarrão com queijo Macarrão com queijo Vai sair Tem esse macarrão com queijo Hum? Tamanho da família Quatro Tá, eu só quero selecionar isso aqui Ah, tá Porção única Eu vou ter que pegar Vou fazer de quatro Aqui Porque eu vou ter que pegar Fazer pra quatro pessoas aqui É bom que sobra pá de noite Ó, Rafael Tu não queima O fogão Tá, você vai pegar alguma coisa Na geladeira, né? Gabriela vai Vai se divertir lá fora Gabriela Vai tomar banho Vai lá tomar banho lá Tem que Ela tá faqueladora Nossa Ou vai dormir se quiser Vai dormir Não, vai tomar banho Tomar ducha vaporosa Tomar ducha Tomar ducha rapidinho Demora muito pra tomar ducha? Tá E pra E pra cozinhar Demora muito? Não, demora muito não Ou demora? Ah não, demora não Está quase pronto Ele vai se sentir cozinheiro Oxi 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 Você queimou tua mão Porque Nossa Oxi Atravessou Ó o macarrão Isso aí distribui pra ela também Ó Pegaram uma porção Coloca uma porção Depois guardam e inventaram aí Pra sobrar de noite Senão a Gabriela Mentira Vamos ver se ela já terminou De tomar ducha dela Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Oxi Do nada a Gabriela já terminou Ah é ducha Ducha rápida né Tá Pega um prato aqui Gabriela também Vai Chama pra refeição Chama pra refeição aí Não Ai Era pra ter pegado o prato Mas tudo bem Desculpa se tiver algum barulho Algo assim galerinha Tá Vamos ver se vai demorar Pra eles terminar de comer aqui Não demora muito não Enquanto isso pessoal Dá pra nós pensar Que sim Como que nós Pega o trabalho Posso tentar Posso tentar fazer Um outro episódio Aqui Olha galera Como que é a rua aqui Tem os vizinhos aqui Discussão casual Uh Você vai Isso aí Tem que ter discussão casual Tá Depois A gente pode vir aqui Ver Não sei Tá A gente vai vendo aqui Pessoal Tá Adquirir a habilidade De carisma A nova habilidade De carisma A feira vai permitir Que ela tenha Que ele tenha Quer dizer Oxi Como assim Que ele tenha Sucesso com suas piadas Uh Uh Tá Tá bom então Tá Isso aí Gabriela Vai Gabrielinha Isso aí Come Come pouco aí Tem que comer Tem que comer Isso aí Come um pouquinho Já terminou de comer Ou não Nossa Que demora pra comer Gente Vocês demoram um ano Pra comer Nossa Que que é isso Gente Esse casal aí Está 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 fogo Bom Vamos lá Então Né Nossa Tá galera Eu estou Eu estou aqui Pessoal Tá Ela já comeu Tá Lisonjeada Olha Ela está feliz Isso aí Rafael Isso aí Rafael Galera Calma aí Sai pra correr O que que em Rafael Descobrir Tá Vamos Vamos sair pra correr Corrida animada Isso aí Será que eu vou ganhar Algum dinheiro Conversa Esses dois Estão conversando Tá Bater papo Com o Rafael Ah Que da hora Que custo móvel Pra essa casa aqui Onde eu vejo aqui Modo construção Básico da construção Tá Não Só quero saber Como que eu vou comprar Aqui as coisas Pro quarto Não Quero saber Dos móveis Cama Quanto que custa Uma cama 240 Meu coração Doeu Tá Não Não Sai Sai Tá Rafael está correndo Isso aí meu amigo Isso aí Tem que correr Pra emagrecer Oxe Olha 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 Vai tirando Eu tô Eu tô fit O cara tá saindo Correndo na rua Isso aí Olha Tô saindo correndo Na rua Será que ela também Quer sair correndo Quanto era uma piada Calma aí Ela tá lendo um livro Ela tá lendo Olha o nome do livro O Senhor dos Balanços Que sentido que eu fiz Esse livro Tá Cadê Oxe Ah Tá Não Onde eu tô Oxe A moça tá desanimada Moça tá fazendo caminhada Mas tá desanimada Exército A gente poderia ter um carrinho Mas não tem Faz amizade Tem que fazer amizade Tá Cadê eu Sumi Eu sumi Onde eu tô Ah não Eu tô aqui Será que eu posso andar Quase o quarteirão inteiro Aqui A nova habilidade Ginástica A Gabriela Vai permitir Que ela realize Vários exercícios Nos equipamentos De ginástica Nossa Eu tô voltando Pra casa Nossa Que bela caminhada Tá Vamos ver aqui Ai Meu amigo Está normal Aqui Eu estou normal Tá Vamos ver aqui Bombado Tô bombado Uma exortação rápida Com sim Fisicamente ativo Deixa qualquer um Com mais energia Da hora Ela tá lendo livro Ela quer contar uma piada Ela tá Ela tá feliz Ela quer primeiro ler Pai Rafael Vem aqui Clica pra dormir aqui Você tem que dormir Não Você tem que tomar banho Se você Saiu correndo aqui Tomara uma ducha Veloz Sai Ai que é isso Carro do ovo Aqui Que seja É carro da melancinha Do mamão Nossa Tá cara Pode passar a vontade Vamos ver aqui Meu amigo Putz Meu amigo Que isso Tá Enquanto isso Ela vai estar lendo O livrinho dela aqui Será que tem algum tipo De parque aqui Não sei se tem algum tipo De parque aqui Galerinha Eu acho que eu vou Vim aqui salvar 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 né Tem que salvar Espero que na próxima É Eu esteja Eu tô Calma aí galera Vai ter mais alguns minutinhos de vídeo Só tô Só tô salvando aqui Pra dar tudo certo Aqui na nossa vida Aqui Senão vai ser o jogo crash aqui E eu tô com medo dele crashar Ele não pode crashar Nossa Tá no É 14h41 ali Não ter sims Ela tá lendo Tudo de boa Tá Tá beleza Tá beleza Você já tomou banho Amigo Amigo Você já tomou banho Mas Você quer assistir TV né Quer assistir TV Não ele vai assistir TV Vai assistir um esporte Nossa eu gosto de esporte Ai Porque Tá Paquerar alguém Isso aí Paquerar ela aí Vai Vamos Vamos vir aqui Paquerar Eu tô normal E ela tá Ela tá feliz Lisonjeada Daqui 3 minutos Meu dinheiro sincero Sempre leva o espírito Uau Terminou de ler o livro Gostou de ler o livro? Isso aí dá uma paquerada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha Discussão casual Não sou nem casal ainda Mas tudo bem Animada Ela tá animada Bater Nisso Isso aí Agora vocês conversam Mais um pouquinho aí Calma aí gente Tô 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 Resolvendo uns negócios aqui Pra dar tudo certo Na vida deles aqui Elogiar a aparência Uau Que românticos Gente Eu nem sei Às vezes o dia Mas sai praticamente Vídeo todo dia Aqui no canal Acho que só não vai sair De domingo Eu sei Tá saindo Vai sair uns vídeos Essas de sábado mesmo Beleza Ó Tá aumentando Ó Ganhamos 25 de dinheiro Ou não foi dinheiro Converte mais um pouco aí Ó Tá falando aqui de Amigável Não Romântico Abraçar romanticamente Que fofo Galera Se vocês quiserem A gente pode até fazer um encontro Se a gente fazer Se vocês quiserem Uma parte 2 aqui Vocês tão falando de foguete Nossa Oxe Calma aí Calma aí Calma aí Vamos ver Esse momento Uh Tá de parabéns Vocês estão de parabéns Nossa Vocês sabem Essa roupa que eu moro Aqui é o barulho Gente Vai ver Ser rosa Não gente Esse negócio tá muito romântico Opa Eu só vi ele falando Opa aqui Calma aí Hã Ele tá paquerado Olha 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 Conversa sugestiva Foda Ai Tô rachando Gente Deixa eu ver quantos minutos Tá de vídeo Gente Tá 6 minutos O cara que der aqui 10 galera Deu 10 Encerrou sozinho Quer dizer que encerrou Porque esse aplicativo Que eu uso o Bandicam Aqui pra gravar Aqui Ele Só vai até 10 minutos Isso aí Isso aí Olha Isso aí Que isso Gabriel Tá De novo De novo Não Clica Clica Mentira isso Primeiro beijo Ah Vou ver Eu quero ver Eu quero ver Isso vai ser muito romântico Oxi Pegou na mão Oxi Vocês vão fazer o que? Vocês vão Vocês não vão conversar mais não? Ah Pensei que Ah Pensei que vocês iam parar Olha Calma aí Calma aí Gabriel A galera Estão dando seu primeiro Que isso Nossa gente Eu tô Eu tô Eu tô rachando aqui Rachando de rir Nossa Cada coisa No outro Sim Isso aqui Não Olha esse negócio Esse negócio Que já tá Negócio que já tá pesado Beijo irmão Beijo as mãos Mesmo Ai ai gente Cada coisa Galera Vou tá jogando offline Claro né pessoal Mas tá muito top Pensei que uma pessoa Não ia rodar Tcms4 Que eu não ia trazer pra vocês Tá Calma aí Nem sei se esse vídeo vai sair Porque Tem que ver se ele não Não saiu o vídeo dando lag né Gente Tá Deixa eu ver quantos minutos Tá aqui gente Calma aí Eita Oi Ai galera Daqui a pouco já vai acabar o vídeo Pedir pra ser namora Esse 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 Não Esse vai ser Não cara Larga o livro Larga o livro Larga o livro Ai gente Calma aí gente Calma aí gente Ai gente Calma aí galera Ai galera Esse negócio tá muito legal Só mais um pouquinho gente Só mais um pouquinho aqui tá Exercício Não meu filho Você vai ter que pedir Você vai pedir ela em namoro Tá Calma aí Calma aí Ó Olha Olha Pedir Pedir pra ser Esse sim vai ser tenso Esse sim Não No banheiro Não No banheiro Por que tem que ser no banheiro hein Ah não Vamos ver E E Sim ou não Sim ou não Gabriela Por favor A Gabriela Acabe de tornar namorada Tá Agora eles são Namorados Depois só falta Se casar Ai gente Gente Se esse negócio For uma série um dia Beijo de apaixonado Ai gente Esse negócio Tá muito tenso Tá Depois eu vou ver Depois eu vou ver como que vai trabalhar Pra ganhar dinheiro aqui Né pessoal Porque A gente não vai conseguir Porque a gente vai ficar com pouco dinheiro Pra gente estar Só nas casinhas Daí deve a gente evoluir Né Depois eu vou ter que fazer um quarto Se tiver a filha aqui A uma gêmea Iniciar 10 beijos Caramba Caramba Ir correr Não Calma aí Você tem Isso aí Mas só mais um Só mais uma paquerinha aqui Por Por O que? Esse negócio é o que? Tá Tá gente Tá Dá uma caramba Um sim pra carada Vai ter muito sucesso Nessa questão do amor Também Eu coloquei os dois aqui O que? Ela recusou? Ah Coitado de mim Rejeitado Rejeitado? Ele tá bra Nossa Não Não posso separar não Não a gente teve briga A gente tá tenso Gente Nossa gente O que é isso gente? Oferece uma rosa De tranquilização Isso aí Fica pelo menos na amizade Não gente Eu tava namorando Deixa eu ver mais ou menos Quantos minutos Tá dando de vídeo aqui galerinha Tá quase 20 minutos Tá gente Vou ter que estar encerrando Esse vídeo aqui Ele tá triste De estar envergonhado Você pediu desculpa Amigo Nossa Ela tá brava Nossa Gente Esse negócio aqui Nossa Calma Calma Amor Desculpa Isso aí Desculpa Ah Coitados Eles tão bravos Ele tá rejeitado Ó Poucas coisas doem Mais do que a rejeição Do por parte do sim Que você ama É claro Um fora de um anel Calma aí meu amigo Você ia pedir lá em casamento Você não sabia não Tá gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Galera Não se esqueça Deixando aquele like Inscreva-se no canal Ative o sininho Para não perder nenhum Dos nossos vídeos Muito mesmo Obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Fui Fui Fui